Detona Bassacrador, Bassacrador, mais uma pedra exclusiva no rolo compressor do Brasil. Águia de Ouro Irmandade, Irmandade. Compartilhe, vem comigo! Aqui tem mais uma pedra exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro, Irmandade Exclusiva. Tudo aí! Exclusiva! Aqui tem mais uma pedra exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro, Irmandade Exclusiva. O nome dela é Andressa, o curso da Mega Águia de Ouro, Irmandade Exclusiva. Aqui tem mais uma pedra exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro, Irmandade Exclusiva. Aqui tem mais uma pedra exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro, Irmandade Exclusiva. Aqui tem mais uma pedra exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro, Irmandade Exclusiva. Escliva! Rua! Muito Goal, meu filho! Rua! É comi! Cage pra mim! Alô Pes, alô Chos de Black Águia de Ouro Águia de Ouro Aqui tem mais uma Medra exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro Irmandade exclusiva O nome dela é Andressa Exclusividade, vai te ligando Não quer você e eu To live peacefully Agora, agora O show é da amiga Águia de Ouro Águia de Ouro No way to go Brasil Águia de Ouro Águia de Ouro Águia de Ouro They can surely carry on They won't break what we have Alô Pes, alô DJ All in all you see It's just jealousy Águia de Ouro Exclusiva da radiola Mega Águia de Ouro Irmandade exclusiva Exclusiva Semido Bora turma Esse Facebook Hoje Águia de Ouro É papai É papai É papai É papai